Fazer vídeo de quem? Seu Você tá bonitinha, minha irmã Tá linda, gata, maravilhosa Deixa eu ver seu look Ó, gente, a sandália dela é igual a minha O look dela, gente, também é parecido com a meu Você já acredita? Dá uma giradinha aí agora Eu não E esse livrão aí? Faz direitinho Eu fiz errado Gente, olha que gato que tá minha irmã Nossa, 1,80, cara Não tem, gente O mãe, gente, só eu te pergunto se tem 1,80 Não tem, gente Tem 1,72 Ela usou 42 1,71 que eu tenho E você usou 42 no pé? Não É verdade, minha irmã Olha aqui, gente A prancha, olha Nada Tá bonitinha, Carolina Amo, Carolina Que calor é esse, hein? Esse trem estaria pra dormir? É, dormir no ônibus, né? Porque a viagem é longa Oh, meu Deus, não é preguiçoso Só perto pra dormir, essa menina Então, sabe, gente? Não Chega tarde, de madrugada Não é preguiçoso É, não é preguiçoso É, da vida E aí